Música Vídeo chipe! Música 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 Lofada do BDA Moçada do BDA O seu canal de caminhonetes classe A Senhoras e senhores, saudações! Aqui que eu vos falo, Leandertão Falamos direto da Águia Automecântica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A É isso aí, moçada Dá uma bicada nesse like E assim nós vamos começar com aquele gás Você já conhece a nossa linguagem visual Nossa comunicação visual Muito bem, moçada Boné vermelho da Mitsubishi Então hoje é dia de Triton Eu tô imaginando os Mitsubishiiros agora, hein? Imagina como é que eles estão impossíveis Falei Mitsubishiiro impossível Cadê Josiane Tomás que sumiu nos comentários? Será que ela sumiu? O Gustavo Silvino também é Mitsubishiiro, moçada Ele falou que só uma Hilux supera Só uma Triton supera uma Hilux Mentira Moçada Moçada Triton câmbio manual fazendo revisão de caixa de transferência, moçada É isso aí Essa Triton, ela tava participando do vídeo daquela Hilux branca Seria um vídeo triplo, moçada Entendeu? Seria um vídeo triplo Só que O que acontece Como que era só uma troca de retentor Virou uma revisão de caixa de transferência O Zeba, moçada Ao invés de fazer o serviço certo Fez só a caixa Só trocou o retentor O que aconteceu? Vazou de novo E o cliente ficou na mão ainda Então, moçada Tá aqui O câmbio está removido Essa caminhonete Vocês vão ver Ó Câmbio removido, moçada Tá vendo aí? Câmbio removido As alavancas estão ali Aí o que acontece Suspensão SDS Motor 3.2 Deixa eu ver se a carga Tem um manual A carga de transferência aqui Deixa eu ver Eu posso mostrar o nome do cliente, né moçada? Ó 122 122 122 890 A quilometragem Viu aí? 122 890 Beleza? Beleza Então, moçada O que aconteceu? Chegou aqui com vazamento Certo? Na saída do diferencial Na saída do cardan dianteiro, moçada Nessa peça aqui Bem aqui Deixa eu melhorar o foco Um momento Muito bem, moçada Agora acho que o foco vai ficar bom Vamos lá ver Aqui, ó Isso Aí, moçada O retentor Dessa saída dianteira aqui Vamos lá Essa aqui é a caixa de transferência Certo? Muito bem Aqui Vai as alavancas Correto? Muito bem Aqui Tá O câmbio Aqui Tá a saída Pro diferencial traseiro Lembra que eu já expliquei pra vocês O sistema de canhão O cardan Vem e entra bem aqui, ó Nesse eixo, ó Aí esse eixo Vem da saída aqui Passa por toda a caixa de transferência Entre isso E vem até aqui, ó E daqui ele fica emendado No câmbio Muito bem, moçada O que aconteceu? Essa bucha aqui, ó Que é material patente Material de tipo de bronzina Pra desmontar tudo eu vou mostrar Ela desgastou muito Desgastou tanto Que afinou o cardan dianteiro Vocês viram no vídeo Da Alufo Branca, né? Seria um vídeo Triplo Eu acabei com Vai me chutar Transferência Eu vou fazer um vídeo Só dela Vamos lá Mitsu bicheiros Do canal Fala a alegria De todos vocês E olha quem está aqui Ele mesmo Meninos Olha quem veio lá O muço Aqui o Benito te derrindo Moçada Aí, ó Que vai, Benito? Vai parar de rir Por que ela aqui? Vai falar do... Do milionário Aí, moçada O Benito Tá aqui Cadê a Zebinha? De milionário Que você mostrou aqui Ó A luz ali Ó, moçada O Zebinha trocou O retentor E não trocou a luz Ele mandou embuchar E olha o desgaste Vai vazar de novo Como vazou Tá vendo? Desgaste aqui, ó Vixe Fundo, moçada Fundo Vazou de novo, moçada Não adianta Então, vou comunicar ao cliente Ele chamar o nosso cardanzeiro Você consegue recuperar Essa flanja aí Vai ver aqui dentro Olha lá Vai bem ali, ó Tá vendo? Ó, você pode ver Que é um óleo novo Só que eu acho Que o Zebinha também Não trocou esse óleo Moçada Ele emendou o óleo Deixou o óleo velho aí Aí Preto o óleo Você não tem um óleo Mais limpo Saindo aqui Junto Com o sujo Tá vendo? Tem um escuro E um claro Aqui junto Pois é Eu acho que ele O Zebinha emendou o óleo Não tirou o óleo Velho de dentro Botou o óleo Em cima E o pior Será que ele cobrou A troca de óleo? Será que ele Colocou um litro aí Cobrou três Do cliente Vai saber Então, moçada Assim Ó, Zé Bicho aí Oh, Zeba Não aguenta você não Zé Aí já pensei pro cliente Ele falou Pode fazer o serviço Ó, moçada E tá vendo aqui, ó O câmbio Ele produz Essa sujeira aqui, ó Dá umas compras Olha o óleo ali Você quer o estopo ali Olha lá, moçada Ó, tá vendo Essa sujeira aqui Então Vê aí Produz essa sujeira Aí por isso que é bom De vez em quando Até, ó Fica muito tempo O óleo ali dentro, moçada Olha lá Olha lá pra vocês verem Aí Fica muito tempo O óleo ali dentro Olha o óleo como que tava Sujo E aí, sem mais, moçada Tava sujo assim Só que foi trocado Quando o Zeba Não sei o que ele fez Se ele trocou o óleo Ou se ele só Emendou Como diz Gaúcho, né Pede trocar Só completa Não, aí não pode Tá aqui as cúpulas do câmbio Da Triton Essa aqui é a cúpula do câmbio Essa aqui da Da alavanca da tração São montados ali em cima Vou mostrar pra vocês Vem aqui assim, ó Muito bem Vamos desmontar Revisar Vou falar com o cliente já Que já tá fora Esse é o autorista Também desmontar esse câmbio Pra lavar ele por dentro, moçada Pra tirar essa sujeira Aqui é a sujeira, moçada Deixa eu mostrar pra vocês Um verniz, ó Tá vendo? Sai, ó Aí você coloca um óleo Novo aqui Essa sujeira O detergente do óleo novo Vai tirar tudo isso aqui Já vai direto pro óleo Tá vendo aí? Ó Olha a diferença aí, ó Sujeira Eu vou falar com ele Pra gente revisar Não avisar o câmbio Desmontar o câmbio E lavar Por dentro E a caixa de transferência sim Não tem que desmontar Pra ou trocar essa carcaça dianteira aqui Ou fazer a bucha lá Vamos ver o que é mais fácil Beleza? Aquela bucha acho que não tem pra vender Só junto com a carcaça Então, moçada Triton Revisão de caixa de transferência Beleza? É isso aí Para os mitos subcheiros do canal Timas Godoy Oi, Timas Godoy Gustavo Silvino Que negócio você fala aí Que só Triton supera o Rai Lopes? Não Não concordo Ah Como é que fala? Ah, aquela palavra Como é que é? Não é divergências Há controvérsias Há controvérsias Há controvérsias Beleza? Então, muitos subcheiros Bicada no like E vamos agarrar na orelha Dessa Triton aí Bora lá? Então vamos Revisão de caixa de transferência Moçada do BDA Olha aí, moçada A penca da Triton O cliente autorizou o serviço da Triton Desmontar Limpar Trocar a caixa de transferência Recuperar o cardan Está aqui, moçada Lembra aquela sujeira Que eu mostrei pra vocês Lá na carcaça? Então olha dentro do câmbio Como é que fica a sujeira Olha a cor dessa haste aqui, ó Olha isso aí Olha aí, moçada Olha que sujeira Está vendo? Vamos nessa outra haste do lado aqui, ó Olha a cor dessa haste Vou só passar um pano Olha aí Olha aí Aqui também, ó Viu? Então, ó Olha aqui no garfo Vou passar um pano no garfo Olha lá, moçada Tá vendo? Tipo um lodo O que acontece nisso, netão? Às vezes demora Trocar de óleo Colocou um óleo incorreto Trocou e colocou óleo incorreto Está vendo? Então já desmontou Vamos dar um talento Nessa peca do câmbio da Triton Aqui Para montar E vai ficar com óleo Original GL4 75W90 Sintético Eu vou ver como é que vai ficar top Essa Esse câmbio manual aqui Da Triton, moçada Até imagina, galera A turma da Triton aí Como é que está impossível agora Uma revisão brutal dessa de Triton Brutal não, né? Aliás Revisão da caixa de transferência E limpeza interna do câmbio Moçada do BDA Sabe que eu estava aqui Ah, porque nós descobrimos aqui agora A gente já desmontou um câmbio Desde a Amarô De Triton Certo? Está até aqui nesse vídeo aqui, ó Esse vídeo aqui Lá do começo do canal A gente revisou um câmbio de uma Amarô De uma Triton Triton Que nunca fez revisão na vida Aquela caminhonete 42 mil quilômetros E nunca fez revisão Inclusive, moçada Esse dono dessa Amarô Aqui aí Dessa Triton Triton É o mesmo dono Daquela Triton Que trocou o motor Lembra? Aquela que andou 67 mil Também e trocou o motor Essa aqui Nesse vídeo aqui Muito bem Sabe que eu estou Agora que eu estou olhando A companhia daqui De perto E o Flashneck também Descobri uma coisa, moçada Esse câmbio é igualzinho Da Hilux Igualzinho Sabe o que isso significa? É por isso que a Triton Está tão boa, né Dimas? Hã? Está usando a caixa preta Da Hilux No câmbio automático E está usando O câmbio manual aqui Da Hilux também Da fornecedora aí sim Claro que vai ficar boa Oi Fica boa sim Não é não Dimas? Você é fake news É isso aí moçada Mas falando sério Agora Triton Como vocês sempre ouviram falar Essa com o motor 3.2 É muito boa Câmbio bom O diferencial de Triton E de L200 São praticamente Indestrutíveis Poucas foram as vezes Que eu me lembro De ter mexido Com o diferencial de Mitsubishi Inclusive As de modelo 4D56 Poucas as vezes Eu nem me lembro Aqui agora O diferencial Ah lembrei de um Que quebrou um dente Da coroa Porque o cara Puxou uma carreta E deu um soco Que quebrou um dente Lá da coroa Se não Eu estou me lembrando Aqui agora De bate pronto Então Essa parte De força da Triton É muito boa moçada Beleza? É isso aí Bora lá então Moçada do BDA Olha aqui O menino chinês Aí ele ó Ele deu aquele talento No câmbio moçada Ele é o mago dos câmbios Olha aí Lembra aquela sujeira Que tava Lembra aquele varão Aqui Dá uma rodada aí Menino chinês Ó moçada O garfo Lembra do garfo Ó Ó Olha aqui os varão Esses três varão moçada Lembra que tava Mais rosado aí ó Voltaram a ser cromado Ó Esse é o menino chinês Vai colocar aqui moçada Olha por dentro do câmbio Como é que ficou Esse menino chinês É muito gente boa moçada Olha aí Ó a manha dele ó Olha Olha a manha dele moçada Pra Colocar a penca de volta Na carcaça De cabeça pra baixo E vou resumir Com duas palavras Parabéns Como é que é a China? Fala pro Dimas aí Que esse câmbio é igual Da Hilux Fala aí Dimas do Godoy Olha aí Aí moçada Ó Limpa contato Pra desengordurar tudo ali ó Encaixar A parte de cima da Da A parte de cima aqui da Carcaça Que é essa aqui moçada Olha aí como é que ficou agora Já limpou pro dentro Olha aí Vamos de adeus aí moçada Olha o talento Lembra que tava tudo Verde Desverdeado Uma cor Barrenta Sei lá Ó Ó Olha aqui gente Olha aí Menino chinês Nota 10 Menino chinês Eu vou resumir com duas palavras E vou resumir com duas palavras Parabéns Aí moçada do BDA Câmbio da Câmbio da Triton Montado E com a carga de transferência Trocada E com a carga de transferência trocada moçada Olha aqui Beleza moçada A carga de transferência foi trocada Câmbio foi montado Tudo pronto moçada A gente desmontou Lavou Revisou por dentro Eu falei pro cara Que tinha que fazer isso aí E revisamos moçada Câmbio foi lavado por dentro Montado Certinho Graxa azul Certo Por que graxa azul né Então Aqui ó Na pista do rolamento Como a gente tem pra vocês Em outro vídeo Como amolecer o pedal de embreagem Aí ó Graxa azul Que beleza hein moçada Que beleza Agora já está Pronto para ir para a caminhonete Moçada Câmbio de transferência Revisada moçada Ou como diz meu pai Revisionada Beleza Ó a velha aqui A velha está aqui ó Olha aí Aqui estragou Está aí Então a gente já Está montando moçada Aqui está A A TITON Que está fazendo a revisão do câmbio Na verdade está revisando a caixa de transferência né Dá uma olhada aí Vendo Tudo certinho Agora vai ser Instalado o câmbio aqui Beleza moçada do BDA É isso aí Bicada no like Bicada no like aí galera da Mitsubishi Ou o boné vermelho aí Bicada no like Que temos vídeos de Triton Revisão de caixa de transferência Que tem o câmbio da Rheinux Viu Dimas Câmbio da Rheinux Falou moçada Mitsubishi Triton Fazendo revisão da caixa de transferência Olha O quinibeiragem trocado O velho está aí no chão Certo O flash nag Está acabando de montar aqui a alavanca Moçada Que desmontou E vamos aproveitar E vamos dar uma geral no freio Moçada Dela Aí ó Então já está feito Desmontado o freio aqui Caixa de transferência foi trocada Certo Caixa de transferência foi trocada E o freio dianteiro Moçada Combinado Então é isso aí Daqui a pouco A gente vai acabar de montar ela E testar essa tração Moçada Como vocês sabem Fazer a remoção de um câmbio Moçada É preciso Tirar fora A parte de alavanca aqui Do A alavanca Da tração E do câmbio Olha lá E o flash nag Está montando aqui a alavanca Da caminhonete Moçada É um menino muito caprichoso Esse rapaz É muito caprichoso E para os mitos Bicheiros do canal Olha aí Mitsubishi Triton Moçada E só para provocar o Dimas Moçada Só para provocar o Dimas Olha aqui Boné da Rata Oiota Beleza Dimas É isso aí Agora vem a parte de baixo Moçada A famosa parte de baixo Discos novos Pastilha nova Pinos de pinça Reparem aqui Do Reparo da pinça Aqui ó Pino Coifinha Tudo novinho Moçada Pastilha Disco Está trocando aqui A articulação Tá fora Tinha Colocação Axial Então está pronto Moçada Desse lado aqui Já está montada a roda Né Desse lado aqui A roda já está montada Disco novo Pinça Pinça Pastilha Tudo No estalho E aqui está feita a instalação do câmbio Moçada Cardan Engraxado Com graxa azul Dá uma olhada aí Graxa azul Tendo Tração Foi Lavada Desmontada Conferida Revisada Prontinha para o câmbio Moçada Tudo pronto Para entrar no câmbio Já está no câmbio Câmbio foi desmontado Lavado Zedado Com silicone Nota 10 Moçada O cardan dianteiro Moçada Foi trocado Luva Trocada Alinhada Balanceada Feito o serviço Do cardan dianteiro Então Moçada Revisão Nessa parte de tração E freios Da Triton Triton Tração E freios E claro A embreagem Nova O kit de embreagem Velho no chão O kit de embreagem Foi colocado Novo Vai ficar Da nota 10 Tá quase Tá nos Finalmente Já Isso aí Moçada Pessoal Da Mitsubishi Vídeo de Triton Moçada Do BDA Aí Moçada Na Triton Fazendo a substituição Do fluido de freio Moçada Estamos Sangrando Com a nossa Máquina Style De Troca de fluido De freio Moçada Aí Qual que é a vontade Essa máquina É só um Faz a substituição Essa máquina Ela sangra E o Frechneg Tá pilotando A máquina Mas Olha ele Fala Frechneg Ó moçada Tem até um controle Na mão do Frechneg Frechneg Você consegue explicar Como vai precisar Dessa máquina Vai precisar Vocês ficam agorinha Aqui Que você não vai Repete Aí Vai lá Moçada Aí moçada Frechneg Acabou de Trocar o fluido De freio Da Da Tritano Aí Mitsubishi Cheiros do canal Serviço de Tritão Moçada Estamos Umas Freshneg Agarrado na Orelha Aí moçada Do BDA Quando se mexe Na direção De qualquer Camionete Na parte De direção É obrigatório Fazer o alinhamento Moçada Tá vendo o laser Projetado aqui Nessa reguinha Olha ele ali Muito bem Isso Essa reguinha É pra fazer A centralização Do volante Moçada E agora Tá aqui O Amarildo Comando do ataque Moçada Fazendo O alinhamento Da Triton A Triton Trocou Essa barra De direção Aqui Nessa Articulação Axial Coifa Articulação Ou seja Tem que alinhar E trocou Esse lá Também Articulação Tem que fazer Alinhamento Moçada Não tem Deixa pra depois Não pode Tem que fazer Alinhamento Os pinos De pinças Novos Aí Então é isso Moçada Top Finalizar O serviço Aqui embaixo Da rampa De alinhamento Moçada Aí a gente Vê como é Que ficou Os pneus No chão Câmbio Montado Cardano Lubrificado Beleza Vamos alinhar Agora O carro Sai pronto Da oficina Agora Moçada Ficou top É isso É isso aí Ó Fluido De freio Trocado 100% Graxa Azul Voando Aqui Isso aí Faça bastante Graxa Moçada Então é isso Moçada Moçada Do BDA Olha aí E agora Moçada Está finalizando Sim Está finalizando O serviço Da Triton Botei meu boné Vermelho Da B2B Finalizando aqui Do sol O que vocês acharam Vamos ver Se quando No sol Assim Está ficando bom Aí vocês falam Nos comentários Aí beleza Desta maneira Alinhamento É o último Serviço Que se faz Na revisão Moçada Você faz Todos os outros Serviços Por fim Você alinha E termina O serviço Beleza E as de encerrarmos Mais um vídeo Do BDA O seu canal De caminhonete Classear Vai a mensagem Classear Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal De caminhonete Está Mais de 15 mil Inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece De dar o celular Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Dem şekilde Amém Demisi Demisi Música E E E E E E E E E